Lençóis Maranhenses O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada na região nordeste do estado do Maranhão. O território do parque, com uma área de 156.584 hectares, está distribuído pelos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. O parque foi criado com a finalidade precípua de proteger a flora, a fauna e as belezas naturais existentes no local. Inserido no bioma costeiro marinho e cerrado, o parque é um exponente dos ecossistemas de mangue, restinga e dunas, associando ventos fortes e chuvas regulares. Sua grande beleza cênica, aliada aos passeios de ecoturismo pelos campos de dunas e a possibilidade de banhar-se nas lagoas e observação do céu noturno, atraem turistas de todo o mundo, que visitam o parque durante o ano inteiro. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado em terras devolutas pertencentes à União através do Decreto nº 86.060, emitido em 2 de junho de 1981 pela Presidência da República. A área do parque, conforme o decreto de criação, era de 155 mil hectares. O parque localiza-se na microrregião dos Lençóis Maranhenses, ao norte do Brasil, no litoral nordeste do estado do Maranhão. Com um perímetro de 270 quilômetros e 156.584 hectares de área, o parque está inserido no bioma costeiro marinho, com ecossistemas de mangue, restinga e dunas. Lençóis Maranhenses abriga em seu interior aproximadamente 90 mil hectares de dunas livres e lagoas interdunares de água doce, além de grandes áreas de restinga e de costa oceânica. A faixa de dunas avança, a partir da costa, de 5 a 25 quilômetros em direção ao interior. Na região encontra-se a nascente do rio Preguiças, que corta o parque até a sua foz no Oceano Atlântico. As lagoas do parque estão muitas vezes interligadas umas às outras, assim como os rios que correm pela área. Eles abrigam uma série de espécies de peixes e insetos, incluindo o traíra, que se esconde em camadas molhadas de lama e permanece adormecido durante a estação seca. Além das dunas que formam a peça central do parque, o ecossistema também inclui área de cerrado, restinga e manguezal. O parque abriga quatro espécies listadas como ameaçadas de extinção, o guarás, eudocimos ruber, a lontras neotropicais, lontra longe caldes, o gato do mato, leopardos tigrinos, e o peixe boi marinho, trichechos manatos. O parque também inclui 133 espécies de plantas, 112 espécies de aves e pelo menos 42 espécies de répteis. Na área do Parque Nacional e na APA dos Pequenos Lençóis Maranhenses, abriga a espécie endêmica, a tartaruga pininga, traquemis adiutrix. A sede do parque está a cerca de 260 quilômetros da capital do estado, São Luís, às margens do rio Preguiças. O acesso ao parque se dá tanto por via terrestre, através da BR-135, por via marítima, entrando no canal do rio Preguiças em Atins, por via fluvial, a partir de Barreirinhas, através do rio Preguiças, e por via aérea pelo Aeroporto Internacional de Parnaíba e pelo Pequeno Aeroporto de Barreirinhas. O acesso ao parque por via terrestre a partir de São Luís se dá pelas rodovias BR-135 e BR-402, a Translitorânea, em 272 quilômetros de estradas asfaltadas até Barreirinhas. Ônibus intermunicipais partem diariamente do Terminal Rodoviário de São Luís com destino a Barreirinhas. A partir de Barreirinhas adentra-se a área do parque através do rio Preguiças, usando tanto a linha regular com barcos, em uma viagem de cerca de 4 horas de duração até a Foz do Rio, como lanchas particulares, que fazem o trajeto em aproximadamente uma hora e meia. Barreirinhas possui uma pista de pouso para aeronaves de pequeno porte, recebendo voos fretados saindo de São Luís, que tem em torno de 50 minutos de duração. Outras opções de acesso ao parque por via terrestre incluem Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, municípios a partir dos quais também é possível visitar o parque. Barreirinhas está a 180 quilômetros do Aeroporto Internacional de Parnaíba e Paulino Neves, por exemplo, está a 147 quilômetros de distância do Aeroporto de Parnaíba, Piauí, no qual recebe voos regulares oriundos do Aeroporto de Viracopos, Campinas, São Paulo. Esse meio de acesso é excelente para quem quer conhecer os lençóis maranhenses pelo Delta do Parnaíba. O local foi cenário do filme Casa de Areia, um dos episódios da série Elargados e Pelados, um reality show de sobrevivência exibido pelo Discovery Channel, foi filmado na região. Os filmes Avengers, Infinity War e Avengers Endgame 2019, usaram o local como cenário para o planeta Vormir. O clima é subúmido seco, com temperatura média anual de 26 graus Celsius. Apesar da aparência desértica da área do parque, o clima da região tem duas estações bem definidas, uma chuvosa, que vai de janeiro a julho, e outra seca, de agosto a dezembro. As chuvas contribuem para o controle da umidade da região e formação de lagos. Entre dezembro e janeiro, e às vezes até o final de fevereiro, no período de transição entre as estações chuvosa e seca, os lençóis maranhenses ocasionalmente secam, fazendo com que as lagoas azuladas ou esverdeadas desapareçam. A precipitação média anual gira em torno de 1.600 milímetros. Após o período chuvoso no litoral oriental do Maranhão, que chega a ter quatro meses de chuvas intensas, as lagoas e rios do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses estão com o nível de água máximo, proporcionando ao visitante a oportunidade de conhecer a imagem símbolo dos lençóis maranhenses, lagoas multicoloridas cercadas por dunas de areia branca. Conforme a estação seca vai se firmando, as lagoas passam a secar devido à ação do sol e do vento. Neste período as lagoas não estão tão cheias mas possibilitam ainda a oportunidade de recriação na água, só que limitada. A paisagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses começa a mudar, as lagoas diminuem de tamanho e profundidade e aumenta a presença de algas e vegetação aquática. No início do período chuvoso as lagoas ficam com nível médio enquanto enchem, entretanto nesta época chove forte quase que diariamente. No álgido, verão, como é chamado o período de estiagem na região que vai de junho a janeiro, as lagoas e rios temporários estão secos ou com um nível baixo de água. As lagoas dão lugar às pastagens e várzeas, que se formam em cima do solo úmido que era o leito da lagoa. Neste período a recriação na água é possível apenas nas lagoas perenes, como a Lagoa do Peixe e a Lagoa da Esperança. Obrigado por assistir. Legenda por Sônia Ruberti